Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição totalmente independente de bancos e principalmente de corretoras, com cursos de imersão em fórex, presencial e online, para qualquer parte do mundo. O meu nome é Alexandre Raguzini e vamos analisar agora o par euro-dólar para a próxima semana, que começa dia 12 de maio. Bem, vemos primeiro no gráfico diário com bastante histórico de preços, o efetivo rompimento da importante ou significativa linha de tendência de alta, destacada aqui por esta linha preta, aqui assim, rompimento este ocorrido sexta-feira agora, após este forte movimento de baixa. Com isso, mantemos a nossa percepção de baixa para o euro até pelo menos 1,3485, e esta zona de suporte, aqui assim, identificada por esta linha horizontal. Agora, vamos para o mesmo gráfico diário, porém mais aproximado, para que fique mais fácil para identificarmos os nossos pontos de entrada. Então, aqui vemos a mesma LTA e o seu bem claro objetivo, o rompimento, aqui assim, na sexta-feira. Então, com isso, temos a nossa percepção de baixa, porém, reparem nesta linha, em 1,3672. Então, ela poderá segurar os vendedores no curto prazo, favorecendo os compradores para uma correção de alta. Com isso, vamos então buscar as seguintes oportunidades. Vou apagar aqui todas as setas. Então, primeira oportunidade, a favor da força dominante dos vendedores. Após, uma possível correção de alta e de curto prazo, já na segunda-feira. Então, vemos venda em 1,3795, aqui assim, com o stop em 1,3845, na máxima do período sexta-feira, que teve a força suficiente para romper a LTA, e limite em 1,3681. Então, com base neste suporte. Então, essa primeira oportunidade é baseada na probabilidade de uma rápida correção de alta, já na abertura dos mercados, domingo ou segunda-feira de manhã. Segunda oportunidade. Venda, também considerando essa rápida correção. Então, venda em 1,3775. Então, é uma curta correção mesmo aqui, assim, com o mesmo stop em 1,3845, e mesmo limite em 1,3681. Perfeito. Agora, a segunda oportunidade. E agora, essa é contrária à força dominante. Então, é com base em uma correção de alta. Por isso, o risco é um pouco maior de vencer bem o seu capital ou o lote operado. Então, é uma compra com base em uma correção de alta que poderá iniciar neste suporte em 1,3672. Então, temos, compra 1,3675. Bem no suporte mesmo. Com o stop curto em 1,3641. Olha ele aqui, assim, ó. Ele emite em 1,3715 e 3745. Então, é algo bem curtinho aqui, assim mesmo, olha. Perfeito. E agora, depois que tudo isso ocorrer, adicione novas vendas no rompimento do suporte 1,3672. Então, teremos que aguardar esse efetivo rompimento. Não há necessidade de ser num gráfico diário. Pode ser num gráfico diário de 4 horas mesmo. Com o novo limite em 1,3485. É isso, então. Acessem o nosso site acima para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita e para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Onde vocês irão aprender, entre outras coisas, a como analisar os mercados da maneira como acabamos de fazer. Muito obrigado e bons negócios.